Oi gente, deixa eu mostrar pra vocês onde eu tô, porque assim, eu vou fazer um vídeo mostrando depois como estão os detalhes aqui de casa, mas eu queria só mostrar pra vocês, vou tirar aqui pra vocês verem onde que eu tô, entendeu? Tá cheio de equipamentos esse lugar, olha só. Estou na sala da minha casa, inclusive o céu está maravilhoso, olha ali que coisa linda, aqui ó, estão todas as minhas coisas, eu tenho que ligar o meu ring light, mas soft tá aqui, o outro soft tá ali, e olha pra você ver o negócio aqui, tá profissional. Enfim, sem mais delongas, oi gente! Estava meio sumida daqui, né? Mas isso vai acabar, gente, vai acabar, estava precisando colocar algumas coisas em ordem, entendeu? Mas se você chegou aqui agora, não me conhece, prazer, eu sou a Glenda, estamos rumo a um milhão de inscritos no canal, eu nem tô acreditando, eu nem tô acreditando que não é a reta final, pelo amor de Deus, gente! É, hashtag meio milhão, estou muito feliz, queria agradecer a vocês, eu sempre agradeço, né gente? No dia que eu bater um milhão, eu vou ficar um vídeo inteiro só agradecendo, porque enfim, isso é graças a vocês, então não tem um porquê não ficar agradecendo sempre. Mas o vídeo de hoje, vocês estão vendo aí, é o vídeo que eu amo, porque eu faço vários momentos do meu dia assistindo TikTok, eu amo, acho super divertido e eu quero compartilhar com vocês desses vídeos. Selecionei quatro vídeos legais pra gente poder comentar, conversar, vamos reagir aí, vocês vão ver comigo. Se você já até assistiu algum desses, pode comentar aqui embaixo. Se não, sinta-se à vontade para desfrutar, como eu, de vídeos legais que tem naquela plataforma, né? Já deixa o seu like, se você não deixou, se inscreve no canal, beleza? Já falei, né, que a gente está a fumar um milhão, não precisa ficar falando de novo. Vamos lá então pro primeiro vídeo, que foi um vídeo, gente, que na hora que eu, sério, na hora que eu bati o olho e vi, eu falei, eu não acredito, eu preciso fazer um vídeo reagindo a este vídeo do TikTok, porque é inacreditável. Solta aí. A vida seria tão mais fácil se eu tivesse um negócio desse? Foi isso que eu pensei na hora, sinceramente. Porque, ó, eu amo muito maquiagem, eu gosto de passar coisas, mas eu gosto da make mais levinha. E, querendo ou não, gente, é chato ficar colocando cílios postiços. Eu coloco às vezes, né, em ocasiões mais importantes, assim, no dia a dia eu não sou muito de colocar. Mas se eu tivesse um negócio desse, que você coloca aqui e depois prende aqui embaixo, sinceramente, eu estava feita, porque dá uma vida, né? A gente sabe que dá aquela vida, uns cílios grandes, dá aquela valorizada no rosto. Enfim, eu gostaria de ter uma coisa dessas. Não sei se vocês já viram esse tipo de produto, mas é muito interessante e eu fiquei a fim de ter um, de verdade. Porque eu acho que poderia muito facilitar a minha vida, minha rotina e a minha maquiagem, né? Porque eu acho que ia dar uma valorizada, assim. Gente, eu tô na minha sala. É minha sala, meu amor. Deixa eu pegar pro lado, vocês verem? Ó. E aqui? Ai, meu Deus, tá caindo, tá caindo, tá caindo. E aqui tá tão bonitinho que eu tô doida pra fazer um vídeo, fazendo um tour. Ai, deixa eu arrumar esse negócio aqui pra tirar ele do lugar. Muito bem, vamos para o próximo vídeo, que é... Vocês já ouviram falar em life hacks? É uma coisa bem legal, que são truques, né? Do dia a dia, enfim, do nosso cotidiano. Coisas que as pessoas fazem, que são práticas e você pensa, por que eu não fiz isso antes? Então vamos para um vídeo desse aí, que eu achei super legal quando eu assisti no TikTok. Vocês já tinham visto desse vídeo, gente? Vocês já tinham visto? Porque eu, assim, eu acho que eu já vi algo parecido, mas eu não sei se foi exatamente desse jeito. Só que foi genial a pessoa pegar, colocar e, assim, ela consegue sair andando com a comida, entendeu? Ela não precisa ficar exatamente no lugar que ela tava sentada. Vai utilizando ali as atividades do dia a dia que ela tem que fazer e vai tirando a batatinha. Coma a batatinha, toma o refri. Eu achei genial isso, genial. Enfim, eu fico com vontade até de comprar um sanduíche e fazer isso. Colocar pra testar e ver se realmente funciona, se ele fica paradinho, bonitinho. Ou ver se não ficar quando você anda, né, em movimento, se fica ok. Porque o sanduíche a gente tira e vai comendo, né? Não tem necessidade de ficar por ali, mas a batata tem. Enfim, eu achei super legal esse vídeo. O cara que tava lá no vídeo no fundo também, eu não sei se é da família, ele também achou o máximo. Agora, esse aqui... Sério. Todos esses videozinhos, a gente fica com vontade de ter o negócio, né? Porque é super criativo, super diferente. Só que esse eu nunca tinha visto. Vai estar em inglês, então algumas pessoas podem não entender, mas eu vou explicar depois. Porque, na verdade, no meu vídeo, é auto-explicativo. Você entende o que é que faz o negocinho do pulso dele, a pulseirinha. Vocês vão ver o que ela faz. Fala que você não queria ter uma mala dessa. Gente, eu achei incrível. Incrível. Entendeu? O cara... Eu não sei se funciona por sensor. O cara, ele vai andando e a mala vai atrás dele. E a gente... Gente, é muito chato ficar andando com mala. Entendeu? Mala geralmente... É mala. Literalmente mala. Entendeu? Coisa chata, coisa pesada, coisa ruim de ficar empurrando. E o cara simplesmente tem um... Sei lá o que é aquilo. É um sensor que movimenta a mala. Entendeu? Pra onde ele vai, a mala vai atrás. Eu achei aquilo sensacional. Sinceramente, eu fiquei com vontade de ter novamente. Porque é isso que esses videozinhos fazem na gente. Você fica chocado e você fica querendo ter também. Por último, mas não menos importante, um video que quando eu assisti eu falei... Isso aqui é pra mim. Porque quando algum dia eu quiser despistar uma pessoa, eu vou usar esse truquezinho. Olha só. Vocês tem noção que o cara pegou um pedaço de chocolate? Ele cortou. Aí ele provavelmente, né, no corte, alguma coisa que ele fez não fez a diferença, a falta do pedaço de chocolate. Ou seja, se eu comer o chocolate, a pessoa, eu corto ali, empurro pra um lado de lá o chocolate, enfim. E ficou sobrando um pedaço de chocolate. Então, a pessoa não sentiria falta em tese daquele chocolate como escondido. Isso é uma boa dica pra você que é pegar o chocolate de alguém. Mentira, gente. Não vou pegar o chocolate escondido das pessoas, né? A gente tem que repartir. E aí a gente pede também quando a gente vê alguém com chocolate. E a melhor saída. Só que eu achei muito legal esse video. Porque eu falei, poxa vida. As pessoas realmente têm uma criatividade. Eu não saberia. Eu, na verdade, nem sei como é que funcionou direito esse video. Eu assisti ele e fiquei meio confusa. Assisti de novo, continua confusa. Não resolveu muita coisa, não. Ai, gente, muito bem. Esses videozinhos são muito legais. A gente fica distraído, né? Quando a gente assiste e tal. Mas é legal pra descontrair. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vai vir muita novidade no canal. Então se inscreve, ok? Manda pros amigos aí. Quem não for inscrito no canal. Pra poder me ajudar nessa meta que nós vamos bater aqui no YouTube. Porque eu tô super, super, super feliz. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.